Olá, seja bem-vindo ao Grosscast. Hoje nós estamos aqui na nossa unidade de Sapucaia do Sul com duas profissionais, profs queridas que já são aqui da família do Gross há muito tempo. E hoje nós vamos falar sobre carreira dentro da área da dança com outras possibilidades e oportunidades. Então se você é bailarino, é professor e quer ver possibilidades além da sala de aula e além dos palcos com a escola de dança, fique atento a esse episódio que nós temos muito para aprender com elas, tem muita experiência dentro dessa área. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então estou aqui com a prof. Cecília Maral e a prof. Dani Schrader para conversar sobre isso, sobre esse mercado que nós temos dentro da área artística, participando de espetáculos, de eventos da área corporativa. Então indo para um outro lugar, usando essa profissão em outro lugar. Então meninas, primeiro eu gostaria que vocês falassem rapidamente da sua trajetória, para que as pessoas possam conhecer vocês. E vamos começar pela Dani, que a Dani começou aqui bem no início da trajetória do estúdio, depois teve o momento que ela já não estava com a gente, agora recentemente... Recentemente, retornamos à casa. Retornamos à casa e nós estamos muito felizes de ter de volta. Obrigada, é uma honra estar de volta e acompanhar todos esses anos do crescimento do Gross. Começou como estúdio, Cris Gross, agora estamos como Gross. Estamos como Gross. E é uma honra, então assim, comecei a minha trajetória na dança com sete anos de idade, como bailarina, né? Acho que a maioria começa assim. E por volta dos 18, 19 anos eu comecei a atuar como professora. Acontece muitas vezes sem querer, né? Quando a gente se depara, a gente está dentro da sala de aula. E aos pouquinhos a gente vai se identificando com aquele lugar. Sempre gostei muito de coreografar também. Então, nunca tive dúvidas de que esse seria o caminho que eu trilharia na minha vida. Então, foi isso, né? Estudei também fisioterapia, porque tinha muita curiosidade de entender as lesões que os bailarinos tinham e poder ajudar nesse lugar. E estamos aí no mercado da dança até hoje, né? Comecei então com sete, hoje eu estou com trinta e nove, né? Então, nessa parte de eventos, eu comecei em 2010. Não foi tão cedo, né? E foi sem querer. Fui participar de uma audição acompanhando um amigo. E eu passei na audição e ele não. E daí, me deparei nesse mundo, né? Dos eventos. Eventos de dança, né? Que envolvem, enfim, artes no geral. E sempre como bailarina, né? Claro, comecei como bailarina e hoje já me coloco também como ensaiadora. E em alguns momentos como coreógrafa. Então, é uma nova porta que se abre no nosso meio, né? Da dança, a gente conseguir enxergar um novo nicho de trabalho, não só dentro da sala de aula. Não só em companhias de dança, né? Que acaba sendo mais restrito, mais seleto, né? Esse grupo de bailarinos que conseguem acessar essas companhias. E ter essa possibilidade de ter essa renda extra também, né? Principalmente essa renda extra. E ampliar, né? Pra muitos lugares, muitas possibilidades. Então, fique atento aí. Temos muitas dicas de quem já está nesse mercado há bastante tempo. Que já atua como bailarina, como ensaiadora, como coreógrafa. E vamos ter muito pra aprender. E agora, a Cecília Amaral. Que começou há bastante tempo aqui na escola também. Começou como monitora. Depois, retornou como professora. Isso. Você se conta um pouquinho da tua trajetória dentro da área artística. E também, um pouco da tua experiência aí dentro desse mercado. Essa outra possibilidade. É, eu comecei na ginástica com 12 anos. Um pouquinho tarde pra modalidade, né? Mas, comecei com 12. E eu já me apaixonei demais pela modalidade. E logo com 14, eu já comecei com monitorias. Então, como eu treinava muito e ia todo santo dia. Comecei já com monitoria. E eu, ali, quando eu comecei de monitor, eu já vi. Bom, aí que eu quero seguir. Eu quero dar aula. Eu quero trabalhar com isso. E eu não imaginava que tinha outras, né? Outros caminhos pra eu seguir nisso. Que foi com 15 anos. Eu vi que tinha uma audição pra fazer o Natal Luz em Gramado. E aí, eu, bom, vou tentar, né? Acho legal, acho bonito. Fui lá fazer a audição e a gente passou. E lá, no Natal Luz, foi onde abriram os caminhos pra mim. Porque eu conheci muita gente do meio de eventos, de arte. Conheci o Carlo, da Companhia Atmosfera também. Que foi onde abriu mais ainda os horizontes pra eu conseguir trabalhar com eventos. E não parei nunca mais. Comecei ali com 14 e fui em eventos até hoje. Trabalho todo final de semana. Ou meio da semana, às vezes, também tem evento. Eu faço educação física também, pra poder, né? Continuar com as aulas da ginástica. E depois de um tempinho na ginástica, me apaixonei também pela dança aérea. Que eu sou bem voltada pra arte circense também. É por conta da companhia que eu trabalho, que é de arte circense. E já passei por várias modalidades. Já fiz malabarismo, já fiz perna de pau, já agospe fogo, já... O que vocês puderem imaginar, eu já tava fazendo em evento e aprendi, né? Porque é isso, tu vai se complementando pra conseguir alcançar mais níveis e mais nichos que tu pode se apresentar. E foi onde eu fui indo, assim. Perfeito. Então, as duas iniciaram de uma forma, assim, quase que espontânea. E isso foi. No Nataluz. No Nataluz. Muito legal. E vamos pensar, muitas pessoas não sabem, as brasileiras não sabem que existe esse mercado de shows. Mercado também corporativo pra estar atuando, tendo uma renda extra. E muitos vivem, né, só com esse trabalho. Mas vamos pensar nas pessoas que estão vendo isso e se deparando com isso agora nesse primeiro momento. Qual é as dicas que vocês têm pra pessoas que querem iniciar, querem buscar oportunidade? Onde que a pessoa pode buscar oportunidade? Onde que a pessoa pode encontrar, né, esse lugar? Quer falar? Pode falar. Bom, tem várias empresas e vários locais que fazem casting de artistas pra fazerem eventos. Eu conheço alguns que, geralmente, agora, nessa época, estão postando no Instagram. Então, lá no Instagram, se tu pesquisa lá, casting pra artistas, ou até mesmo no Facebook, eu achei que não tinha tanto, mas tem bastante que eu já olhei, tu consegue ver isso. E contatos, né, gente? Tudo que tu puder fazer de contato com pessoas, ou o máximo que tu puder te colocar em eventos ou espetáculos de dança. Mesmo em espetáculos de dança, a gente consegue ver o pessoal de produção. E ali, tu aprende, tu conhece pessoas, tu conversa. Mas, eu acho que o mais importante é procurar essas empresas que fazem esses castings, que eles estão sempre procurando artistas. A gente tá sempre precisando de artista bailarino, que faz do street, ou balé clássico, ou ginasta, ou... Enfim, sempre precisando. É, e essa rede também de tu conhecer bailarinos que estão já nesse mercado. Isso. E daí vai o boca a boca, né? Daí um indica o outro, que geralmente traz também aquela confiança da empresa, né? Bom, tá vindo de indicação de alguém que já trabalhou, que eu conheço o trabalho. Então, eu sinceramente, acho que existem esses contatos, mas não é tão fácil da gente chegar nessas empresas. É, tem que ser mais indicação. Não é muito fácil a gente chegar nesses Instagrams, nesses Facebooks. É uma dificuldade que a gente encontra. Até tu curar a bolha, né? Até tu estar naquele lugar, né? É. Essa dica seria mais se tu, assim, ah, não conheço ninguém que trabalha nessa área. Vai por isso. Mas, se tu conhece alguém, ah, tu não tem uma vaguinha aí disso, de aquilo. Ah, aquele evento legal, aquela festa. Tem como eu participar também? Se tu tem um contato, é mais fácil mesmo. Mas, caso não tenha nenhum, daí é... É, vai ter que ir pras redes sociais. E é o que eu vejo muito forte e potente em ambas. É esse lado profissional. Além de serem artistas, né? Extremamente competentes e que entendem muito do que fazem, fazem com excelência. Vocês são profissionais que a gente confia. São profissionais que as empresas também têm essa segurança, que vão fazer a entrega, né? Como foi solicitado. E eu percebo que, do lado do contratante, a gente tem essa preocupação também, né? De como que esse profissional vai se portar naquele momento. E se tu tem uma indicação, fica mais fácil. Mas, se tu não tem uma indicação, quais são as dicas que vocês dão pra pessoa, assim, como ela se apresentar de uma forma mais profissional? Quais são os cuidados que tu precisa ter nessa oportunidade? Até pra que tu consiga estar renovando essa oportunidade. Porque, às vezes, de uma oportunidade surgem várias oportunidades. Acredito que, assim, foi pra vocês também. Sim. Então, quais são as dicas, assim, pra esses bailarinos que estão iniciando, que querem iniciar nesse mercado e que eles precisam ficar atentos pra, assim como vocês, ter várias oportunidades? Vai falar primeiro? Pode ir. Vou revezando. É, eu acho, assim, que pra quem tá contratando bailarinos pra evento, é muito interessante que o bailarino, ele tenha muito a oferecer. Né? Então, o que é muito difícil, às vezes, pra um bailarino jovem, mas pra quem já pensa em seguir essa carreira, né, de bailarino, de eventos, a minha dica é, estuda, faz muitas aulas, né, de várias modalidades. É claro que, né, o importante é tu ter uma base muito forte pra que tu possa flutuar no que aquela empresa precisa naquele momento. Pra tu conseguir, né, ah, precisa de mais balé clássico. Não, eu tenho uma base de balé clássico, né? Não que tu, não, não seja necessário uma excelência em cada, em cada modalidade, mas o teu corpo precisa estar preparado. Então, acho que um bailarino que se coloca à disposição daquela empresa e ele tem muito a oferecer, muita, muita, muita técnica, muita, a parte também artística, muito disponível pra assumir um papel diferente, né? A empresa adora, as atitudes, isso que eu ia falar agora também, assim, ó, tu ser disponível, tu ser uma pessoa correta, isso a gente, né, em todas as profissões, né, mas assim, tu ter caráter, né, tu ter responsabilidade, que é uma coisa, assim, que é muito difícil, parece meio óbvio, mas é muito difícil, né, tu assumir aquele compromisso com a responsabilidade, porque a gente também tem que ter responsabilidade pelo nosso corpo, né? Então, assim, a gente tá lá, prestando um serviço, o nosso corpo é, faz parte daquele serviço, então, o que que eu tô fazendo também pra cuidar desse meu corpo? Pra estar saudável naquele momento? Saudável naquele momento e disponível pra aquele momento, né? Então, acho que eu vejo muito isso, assim, é a gente se preparar como um todo e estar disponível e aceitar as, como é que eu vou dizer, os desafios que forem impostos também, porque às vezes a empresa vai chegar e vai te propor um personagem que sai um pouco da tua zona de conforto, né, e a empresa vai gostar se tu te dedicar ou mostrar interesse que tu quer, né, tu gostou daquele desafio, tu quer assumir, e isso vai fazer com que a empresa goste de ti e te contrate mais vezes, porque ela vai saber que tu é um artista completo, um artista que não vai deixá-la na mão. Versátil, né, versátilidade é chave. Eu vejo muito isso, assim, assim. Algo muito bacana que aconteceu é que quando a gente vai fazer os cursos do Disney Performing Arts, eles têm esse momento de conversa com os bailarinos que eu fiquei bem encantada, desde a primeira vez que a gente participou, porque eles trazem essa importância desses valores, de tu estar disponível, de tu fazer muitas audições, de tu estar ali no momento da audição disponível, porque eles precisam ali naquele momento. Sim. Então, assim, olha, eu vim aqui pra fazer uma audição para dançar, uma coreografia de street dance. Mas surgiu a oportunidade que eu preciso fazer um desfile. Então, tem a disponibilidade pro desfile. Mas tu foi pro desfile, não era o que tu queria, mas tu fez o desfile, tu foi tão comprometido com o desfile, que no próximo momento tu conseguiu uma outra oportunidade, dali uma outra oportunidade. Então, às vezes, assim, tu estar disponível para o que precisam, não só pro que tu quer, também pode te levar pro lugar que tu gostaria de estar. Então, eles falam a importância de tu escrever um bom currículo, de tu colocar todas as tuas habilidades, todas as tuas experiências no teu currículo. Eles têm um currículo bem apresentado. Muito importante. Só tô falando currículo. É, e também trazer essa questão, buscar mais oportunidades. Então, estar sempre atento às audições, estar presente nas audições. Isso. Então, essa atitude, assim, chegou na audição, tu estar bem apresentado pra aquilo, né? Tu te colocar, né? No caso, tu estar lá, tu te mostrar, né? O teu talento, tu te colocar, passou com uma atitude lá na frente. Então, várias dicas, assim, e questões que são óbvias, mas que é um básico, bem feito, de uma forma constante, que, às vezes, é dali o segredo, né? Pra conseguir as grandes oportunidades. Sim, e uma coisa que parece que é básica, mas na hora lá do evento, na hora da produção, que vai fazer muita diferença, é se o artista, ele tá engajado ali contigo na produção. Por exemplo, ah, eu sou artista. Normalmente, eu vou como artista, às vezes, vou como produção também. Mas eu, como artista, tô enxergando que eu posso ajudar em alguma coisa ali, tô enxergando que vai dar algum probleminha ali. Toma essa iniciativa, ajuda, mostra que tu tá ali pra ajudar também, que não é só pra lá tu fazer o teu trabalho, no caso, mas, né? Tu tenta lá mostrar a tua iniciativa, ser versátil, porque eventos, eles vão te pedir, às vezes, mais do que tu iria fazer. Ah, eu preciso agora, assim, de última hora, que vocês entrem e façam mais uma ceninha, assim. Ah, não vou entrar e não vou fazer essa ceninha. Bah, daí tu cortou ali, né? Uma oportunidade. Às vezes... Às vezes, quando tu tá começando, é bom fazer isso, porque daí, depois de um tempo, tu vai colocando um pouquinho de limites, né? Porque até por conta do teu trabalho, do teu tempo, né? Mas, no início, assim, se tu quer fazer um network, vamos dizer assim, tu precisa ter essa melhor forma. Desculpa, mas a gente falou agora no episódio anterior, olha a coincidência, né? Que uma das leis do sucesso é de fazer mais do que o combinado. É. Em todas as esferas. É sempre melhor. Claro que tudo com limites, óbvio, né? Que a gente tem que ter essa questão de se valorizar. Claro. Mas pensar assim, poxa, eu fui contratada, pra isso, eu ir um pouco além, vai mostrar o meu valor, né? Então, destaca ainda mais o meu valor, destaca ainda, mais o quanto eu fico essencial naquele momento. Sim, é. E quando existe, em todos os projetos, em tudo, vai ter um momento, você tem que ter corte, né? Por questão de verba, de momento, situação. Então, quando for cortar as pessoas, aquele teu a mais vai te fazer permanecer. Sim. Porque tu não entregou o básico. Quem entregou o básico, vai sair junto com a equipe do básico, né? Sim. Sim. É, eu ia chegar nesse lugar, assim, que é uma profissão, é uma área que ainda, às vezes, não é muito bem remunerada, né? Porque, enfim, depende de todo o mercado, né? Sim. Tem eventos que também não tem muita verba pra investir, mas a gente quer trabalhar, então às vezes tu acaba te sujeitando, né? Enfim, acontece, e a gente vai evoluindo e vai sabendo também onde é que faz sentido pra gente ir, onde não fazem, tá tudo bem, né? A gente tá livre pra aceitar ou não os trabalhos, mas como é legal o artista que ele tá ali presente, tá ali vestindo aquela camisa, não interessa que ele tá ali, o evento é uma hora de duração, mas ele tá ali, né? Ele tá ali, ele tá preocupado com o público, não é, ah, eu tô ali sorrindo na frente, né? dando palco, virou as costas, deixa tudo bagunçado, não ajeita as minhas maquiagens, não guarda o meu figurino, né? Então assim, eu faço parte também de uma companhia de dança e a gente também é uma família, né? Então assim, mesmo a gente às vezes sendo só elenco, a gente tem que ajudar a produção também, porque é o todo que faz a diferença, né? Não é só a técnica maravilhosa do bailarino que vai fazer ele tá lá na frente, né? É o conjunto. Perfeito. E vamos falando em bastidores, em histórias, eu quero saber se já teve histórias desafiadoras, momentos assim, icônicos, difíceis, tem alguma história pra contar? A Dani já contou uma hoje pra mim que eu achei incrível. Quem trabalha em evento, né gente? É sempre? Sempre tem uma boa história. Não, mas tem muitas assim, ai, deixa eu pensar, eu vou contar uma quando eu era pequena que eu fui dançar num evento, bem evento assim, de aniversário, fui contratada como bailarina, né? um aniversário de uma menininha de um aninho, ela queria uma bailarina de titi, toda, né? Princesa e tal. Fui lá, minha professora, né? Perguntou se eu queria ir e tal, eu era menor de idade, fui, fui dançar, fiquei parada perto do bolo, quando começou a minha música, eu ia dançar, eu olhei, o meu titi tava cheio de brigadeiro, porque as crianças vieram atrás de mim, eu tava na parada, né? Parabéns, quando eu vi, comecei a dançar e eu fazia um olho pra minha professora, tipo assim, socorro, largaram a música, comecei a dançar e voava brigadeiro, voava brigadeiro e eu pisava nos brigadinhos, meu Deus, a sapatilha ficou, o caso, as crianças vinha embaixo do meu titi, ai, que legal, gente, eu ria, eu ria tanto, mas eu fiquei muito feliz porque esse foi meu primeiro cachê da minha vida. Isso a gente nunca esquece. Isso nunca esquece. Porta o brigadeiro, foi a primeira vez que eu tinha ganhado meu cachê, foi 50 reais. Até hoje, foi há muitos anos atrás, não vou nem falar quanto tempo faz, mas assim, acontece, né? Sim. Vou deixar vocês contar uma, a gente sempre tem muitas, assim, uma gente. Um parênteses pra isso, de produção e evento, é que tu sempre tem que estar preparado porque tu tá lidando com o público. Gente, são coisas assim que acontecem que tu nunca tu vai imaginar. e na hora, tu vai ter que saber lidar porque, né? Sorria a cena, né gente? O que tá acontecendo, né? Tudo bom? Não sai do personagem. E aí, a maioria dessas situações que aconteceram comigo foram o público, né? E a gente tem que estar ali reagindo como se nada tivesse acontecido. Uma dessas vezes foi, eu tava fazendo, eu era a Alice no Poes do Maravilhas, eu era a Alice na Lira, em uma festa aberta. Perigoso. E a Lira tava lá em cima e a festa aberta acontecendo ali, não era festa de criança, era adulto já, e eu não sei porquê que as pessoas acharam que seria uma boa ideia me pegar o meu pé e elas queriam muito me tirar de cima da Lira porque queriam que eu descesse pra tirar foto, mas eu estava em cima da Lira, né? Como é que... Enfim, acharam que era uma boa ideia me tirar de lá de cima e eu assim, sentada na Lira, ai meu Deus, olhava pra produção, gente, seguranças, e eu assim, ai, solta o meu pé. Uma das, com o público e eu sorrindo de Alice. e depois saíram as fotos e eu tava assim, com o pezinho. Ai, que situação. Sabe que uma vez nós somos, teve um pessoal do Paraná que fez um lançamento de um livro aqui em Seio. E entraram em contato pra gente levar os bailarinos que eles iam ter uma banda que ia tocar ao vivo, que eles dançassem uma música, uma coreografia, fizessem uma coreografia, né? E eles disseram, olha, não é ok. Como é que vai ser? Qual é o espaço? Mas não ia ter ensaio, né? O avião dele ia chegar e já ia estar montado. E já ia pro show. A gente ia ensaiar sem conectar o músico com o bailarino. Isso aqui é arriscado. Não, mas eu vou te mandar. Eles vão mandar a versão da música que ele vai tocar e vocês vão se basear por essa versão. Tinha tudo pra dar errado e deu. O que aconteceu? Na hora, no momento, ele iniciou a música e ele resolveu voltar. Não sei o que aconteceu, que ele voltou. E terminou a coreografia, eles estavam em cena e assim, sabe? Improviso, né? Improviso, 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 improviso. E sai, assim, eu me favor, eles saíram brancos do palco. O que aconteceu? Sempre tem ensaio, mas quando é contratado, às vezes, claro, a gente tá sujeito, né? Aceitar ou não aceitar. Mas tem essa surpresa que tu não tem controle, não é tu que faz a produção, tu tá ali contado pra um serviço específico. Então, a importância de tu estar preparada pra improviso. Um dos testes do Natal Luz, é assim? Um dos testes, bem no iniciozinho, quando eu, o primeiro teste que eu fui, gente, eu estava apavorada. porque eu era o quê? Ginasta. Um minuto e trinta de coreografia, tudo ensaiado, não pode errar, errou, sai e eu não tenho mais o que fazer. Então, era tudo muito ensaiado. Improviso na minha vida, eu nunca tinha visto, né? E aí, chegou lá, eles colocaram uma música de Natal de, sei lá, cinco minutos e, ó, agora o teste é improviso, vocês vão ficar cinco minutos improvisando essa música de Natal e eu, socorro, Deus. Ali, eu já estava apavorada, né? Vou fazer o que? Eu já estou aqui, vou fazer, né? Seu menos tu fez ginástica nessas cinco minutos. Fiz ginástica, mas... Ai, não! E esse é o teste da fábrica, né? Tive que casar. Esse aí não vai dar. Eu já não acredito nisso. Meu Deus, não, a gente passa por cada uma. Mas tem que ter o improviso, é muito importante. Então, uma dica é se prepare para o improviso. Então, conheça o seu corpo, conheça as suas habilidades, já se prepara, porque é certo que em algum momento tu vai precisar. Com certeza. Eu acho que isso é uma dica importante para os professores, trabalhar em sala de aula, independente da modalidade de serviços que querem, né? Esses outros mercados, é estar preparado para o improviso, né? Então, e se conhecer, porque tu consegue improvisar melhor, né? Isso. E quando é errado, né? Pegar qualquer coreografia, isso aí, te conhecer primeiro, quais as possibilidades que tu tem de movimentação dentro daquela proposta. Sim, o que eu brinco muito com as minhas alunas, gente, não se preocupem. A gente vai treinar para dar certo, mas se der errado, não pode fazer cara feia. Você só, sorrisão, fazer a parte da coreografia e continua. E às vezes acontece, né, Grace, em eventos de não ter tempo hábil de ensaiar o elenco, deixar tudo alinhado. Então, assim, quanto mais as pessoas forem proativas e elas, né, a partir desse improviso, as coisas vão se resolvendo, né? E quando se lida com o público, principalmente, quando a gente faz eventos, assim, essas paradinhas e tal, que o público está ali. quando tu vê uma mãe e joga a criança no teu colo, vai pra bailarinha, né, tu tá no meio da coreografinha, daí tu faz a coreografia como criança. Tem problema, né? Então, assim, tu tá aberto, né, e também saber sair daquela situação sem constranger a pessoa, explicando, né, que tu precisa dançar agora, entrega a criança, né? Então, assim, improviso e tu tá preparado porque as coisas mais inimagináveis podem acontecer. E eu acho que interessante também conversar. Claro que a produção vai ter todo um preparo, todo um direcionamento, mas tem coisas que é só na hora que vão acontecer, né? Sim. Não tem preparo porque não tem uma vida pra ser. Sempre tem uma novidade. Então, converse sempre com outros colegas e artistas que já fizeram aquele papel que, com certeza, pode deixar um pouquinho mais tranquilo no momento, né? Exato. Então, pra parte prática, o que que precisa ter de documentação, de apartamento burocrática? Onde que estão as oportunidades? As oportunidades acontecem só em algum período específico do ano? Pra quem é do Rio Grande do Sul, é só no Natal Luz? Onde que estão essas oportunidades, né? É só no Sul? Tem nível nacional? Vocês já conseguiram participar de alguma oportunidade que não era especificamente aqui no Rio Grande do Sul? Conhecem outros artistas que estão, né, vivendo essa carreira e estando em outros lugares? Onde que elas estão e qual é a parte burocrática pra eu já ir me preparando se eu quero estar nesse lugar? Bom, eu acho que, né, o meu, mas o meu mercado, assim, o meu, onde eu trabalho, né, que é uma empresa aqui do Sul, ela trabalha com eventos corporativos, ela vende os shows que eles têm no portfólio deles pro Brasil inteiro e pra fora do Brasil. Então, depende muito, né, das contratações dessas empresas conforme a necessidade. Mas o grande boom, assim, dos eventos é fim de ano. Porque são onde as empresas fazem as festas de fim de ano, querem fazer um grande show, né, então contratam daí artistas pra fazer, né, pra dar um plus nesse show. E os eventos de Natal, né, que é onde, disparado aqui no Sul, a gente tem, né, o famoso Natal Luz, mas não só Natal Luz, agora todas as cidades, né, muitas cidades, grandes cidades, principais cidades, tem o seu Natal, né, então tem os seus shows de Natal e muitas vezes cada cidade daí tem o seu casting, né, faz o seu próprio casting e às vezes é uma empresa que faz essa seleção, né, geral, né. Eu mesma já viajei o Brasil quase, olha, acho que mais de 15 estados, talvez, dançando em eventos, né, que a gente foi contratado, enfim, e daí os bailarinos foram, né, todos daqui, foram dançar fora, mas agora também tá acontecendo muito de fazer o casting nos locais onde vai acontecer o evento, né, então, são muitas possibilidades, acho que a Céssia já tem uma outra realidade, mas, né. É, assim, final de ano realmente é a melhor época pra quem trabalha com evento, vem Natal, vem Ano Novo, enfim, todas as cidades que o Madani falou agora, a maioria tá tendo seu próprio Natal que tem esse casting nos shoppings também, geralmente tem os natais dos shoppings, então, tem bastante evento nessa época do ano. Durante o ano, o que mais eu trabalho com evento são festas de 15 anos, tem também, são festas eletrônicas, vamos dizer assim, as eletrônicas costumam contratar bastante durante o ano, então, pra não ter evento só no final do ano, durante o ano tem também bastante, e uma coisa importante que sempre pedem, sempre, sempre vão pedir pra ti é pra tu ter o teu CNPJ, teu MEI ali, pra fazer os pagamentos, sempre vão pedir isso, então, tu já pode fazer e com certeza tu vai precisar, não vai sem vão. E o movimento grande que vem também é da própria gastronomia trazendo experiência, então, tem muitos restaurantes temáticos que estão contratando artigos. Porto Alegre agora, tá? É um movimento cada vez maior, a gente percebe que a questão da experiência que o artista, ele leva à experiência viva, então, é um mercado que vai estar cada vez maior também, porque os restaurantes temáticos estão aumentando. Restaurantes, hotéis, aí nós temos os cruzeiros também, que já faz um bom tempo que, né, leva bailarinos pra fora do país, né, então, é locais turísticos, né, cidades turísticas, locais turísticos, sempre acabam atraindo mais esse mercado pros artistas, porque, que nem tu disse agora, né, a gente, né, traz essa experiência viva pro, pro, meu Deus, falhou o nome, pros turistas, né, então, assim, é importante a gente tá numa cidade mais turística, com certeza, eu enxergo como muito maior a probabilidade de tu conseguir estar nesse lugar, né, de bailarinos e trabalhando com eventos. Gente, como conciliar a vida de professora, bailarina, mãe, como, dicas práticas? A gente se dá super bem. Muito bom. Tudo só bem equilíbrio, tudo com equilíbrio. Tá tudo certo. Como conciliar dicas práticas, né, porque são rotinas que vão exigir daqui a pouco horários diferentes, como se organizar, assim, pensa dentro daqueles períodos mais corridos pra vocês, o que vocês sempre pensam, assim, no dia a dia pra organizar a rotina pra estar ajudando as pessoas com essas dicas? Bom, pra mim, o que funcionou bastante, uma dica importante, tá, eventos, geralmente, eles vão ser na sexta-feira, no sábado, no domingo. Então, o que que eu fiz pra já não deixar, digamos assim, uma turma na mão, que eu sou profe também, então eu já não coloco turma sexta-feira final de tarde, porque muito provavelmente eu vou ter eventos na sexta-feira final de tarde, então pra não deixar a turminha na mão ou deixar de fazer o evento, eu já organizei a minha vida pra não ter evento na sexta-feira final de tarde, sábado também, só trabalho de manhã e o resto do dia é pra evento, então, pra mim, eu organizo assim. Durante a semana, se o evento for depois das aulas ali, eu vou ir também, e aí é correria, mas eu vou ir, mas geralmente é na sexta-feira e sábado que a gente deixa pra evento. É, sendo profe, né, eu acho que a gente primeiramente tem um compromisso, deveria ter um compromisso com as escolas que nos contratam e que nos ofertam aquele trabalho ao longo do ano todo, né, claro que o evento faz a diferença, ele é um extra na vida do artista, que muitas vezes nos salva nos meses que as escolas estão fechadas, né, mas a gente não pode esquecer também quem é o nosso contratante anual, então o que que a gente, quem já tem uma previsibilidade, né, é mais fácil, porque a gente consegue já, como a gente falou, organizar as aulas ou já organizar um professor substituto pra aqueles dias que já sabe que talvez tem os eventos, mas pra quem está começando, né, a dica é se organize, tem, se você é profe, faça as suas coreografias bem antes, pro final de ano, deixa tudo pronto antes, assim, outubro, no máximo, tudo bem pronto, alinhado, porque se acontecem os eventos surgirem do nada, ó, daqui 15 dias tem um evento, e agora, meu Deus, tem coreografia pra terminar, tem aula pra dar, tem um espetáculo, então assim, primeiro é também o comprometimento com o que tu já assumiu anteriormente, né, eu acho que se tu chegar e justificar pra um contratante, olha, eu não vou poder participar do evento agora, eu gostaria muito, mas eu tenho já um espetáculo da minha escola, ele vai entender e talvez ele te chame novamente de novo, né, porque ele vai ver que tu tem, tu assume os teus compromissos, responsáveis, mas assim, pra tu poder estar nesses eventos, eu acho que é isso, é tu te organizar o quanto antes, estar sempre preparado o teu corpo, não vou esperar pra emagrecer, pra fazer um reforço muscular na academia, né, porque o evento vai te exigir X ou Y, esteja preparado, né, e já tenha também uma rede, vai conversando com os teus colegas, vê se alguém poderia daqui a pouco te suprir naquele dia pra tu poder estar no evento, né, então, isso acho que é organização, tem que ser, é organização e saber se é isso que tu quer, né, é o teu foco, perfeito, ótimas dicas, gente, a experiência mais maluca que você já tiver é um evento, tem uma experiência assim, meu Deus do céu, isso eu nunca esperava acontecer, deixa eu pensar, não sei, não é maluca, não sei, não é maluca, mas, é, a gente estava num evento na cidade de Canoas, de Natal, e começou um temporal, na hora do evento, na hora, e começou a chover dentro do palco, e daí a produção começou assim, tal coreografia, troca o sapato, pra gente não cair, daí todo mundo vai lá, trocou o sapato, botou uma sapatilha que não escorregava, daqui a pouco, tal coreografia, entra só quatro, era oito, meu Deus, e daí a cada coreografia a gente ia mudando, inclusive o elenco, porque o palco ia molhando, sim, os atores que tinham a cena do espetáculo viraram pessoas que estavam secando o chão, porque eles entravam, vamos secar aqui para os bailarinos dançar, e resumindo, no fim, deu tudo certo, o espetáculo terminou, a gente entregou, mas assim, o que a gente passou naquele espetáculo, pelo amor do santo, não, sem falar nas quedas de luz, daí caía, a música parava, a gente congelava, aí a música voltava, eu acho assim, foi um perrenguezinho, mas assim, a gente aprende, a gente tem história e é como é importante, o improviso, a atividade dos artistas de limpar o chão, o elenco se falar, o elenco estar disponível, não sair da cena, não sair da cena, não sair da cena, eu ensaiei, eu ensaiei aquela coreografia, dois meses, mas agora não vou poder dançar, gente, não vai poder dançar, porque não tem espaço para a gente dançar lá, meu amor, e está tudo bem, entendeu, vamos pensar num todo, a gente rir depois, afinal, depois, eu sempre brinco, sempre depois de um evento, a gente tem muita risada, sempre ter uma história para contar, a gente sempre vai ter, e aí, para mim, o que sempre acontece em evento, é o contratante, vai ter o palco de tal tamanho, tal tamanho, ok, ela já está rindo, gente, eu cheguei, num evento, que era para ser um duo acrobático, eu e o meu colega, o Karno, e aí, é uma coreografia que precisa de espaço, ele me joga para cima, eu subo, me joga para o lado, eu volto, gente, eu juro, era um tamanico assim, que eu acho que era dois tatamezinhos montados, e era abaixo o teto, era no palco de um DJ, e era abaixo o teto, como é que eu vou fazer segunda altura, minha cabeça vai bater lá em cima, e aí, a gente, assim, vou fazer o que, vamos fazer, a gente já estava lá, a gente estava pronto, fazia o carro, me jogava para cima, eu sumia, porque tinha a parte que tapava o som ali, e eu sumia lá para cima, e caía de novo, fazia essa coreografia, me jogava para cima, eu sumia, voltava de novo, e foi assim, sempre perrengue de palco, né, sempre tem, geralmente é perrengue de palco, perrengue do tamanho do palco, ou o tamanho do palco vai ser esse, o tamanho bem grande, mas ali vai ter o som, e ali vai ter a caixa, bateria, e a bateria, e não sei o que, e aí, gente, o palco é tal tamanho, e quando tu vê a banda, é desse tamanho, o bailarino dança, aqui ó, nesse quadradinho aqui, é, então tipo, isso tudo são tipos de evento, né, tem eventos que são o sonho do bailarino, que vai ter uma super mega produção, e qual é o evento que é o sonho do bailarino? Ah, o sonho do bailarino, eu acho que é aquele evento que se preocupa com o artista, né, assim que, eles te dão a previsibilidade, né, está tudo muito claro já na contratação, como vai acontecer, a forma que vai acontecer, onde vai acontecer, a quem tu te direciona, olha, eu estou com um problema de figurino, não, fala com o figurinista, onde as coisas são organizadas, acho que todo mundo gosta de estar num ambiente que está sabendo o que vai acontecer, né, e que a comunicação, ela é efetiva, né, ó, aconteceu um problema, o palco está com, né, com água, né, estamos num buraco, mas, né, eu acho que é isso, e aquele cuidado, sabe, aquele cuidado também com a saúde do bailarino, muitas vezes, eu já participei de um evento que eu me lesionei em cena, e a diretora veio, e ela ficou do meu lado, não, tu tem que levantar, porque tu tem que terminar o show, e eu estava jogada no chão, eu não consegui me mexer, então assim, esse, sabe, esse cuidado com o bailarino, poxa, é um acidente, pode acontecer, né, então assim, aquele foi meu último ano, aquele evento, porque aquilo me deixou desgostosa, porque eu disse, gente, ela não está preocupada com comigo, né, está só preocupada com o evento, só que é sobre isso, né, ter substitutos, então acho que no meu, no meu ver, não existe evento perfeito, mas o sonho de um evento seria, é tu estar num evento que se preocupa contigo, e que te dá as previsibilidades, te avisa, ali é a minha expectativa, exatamente, aqui tu te sente, que o trabalho, tu te sente que a remuneração está justa, porque tu está oferecendo, né, tu te sente bem, te sente acolhido, cuidado, né, preparado, então eu acho que é isso, perfeito, é o sonho. E para você, Ceci, qual é o evento dos sonhos, o que mais teria que ter nesse evento? Eu gostei muito dos exemplos da Dani, achei muito bom, para mim também faltaria um camarim muito lindo, maravilhoso, com um espelhão, assim, para eu maquiar com luz, porque várias vezes eu já tive, que me maquiar assim, ó, ou o espelhinho, caçamba de caminhão, já me maquiei, porque não tinha luz dentro do ginásio, saí para a rua, subi na caçamba de um caminhão, ponhei meu espelhinho, e viram, dá certo, dá certo, mas como a gente está falando dos sonhos aqui, um camarim bem grandão, e assim como a gente também tem que ter esse cuidado com o evento, o exemplo que tu deu do evento, também ter o cuidado com o artista, é um diferencial, é muito importante, e é um sonho que todos os eventos sejam assim, é muito legal. Porque às vezes o mínimo, né, oferecer uma aguinha, um cafezinho no camarim, às vezes não acontece. É, e é uma coisa que parece pouca, mas a gente está lá trabalhando, a gente poxa, né, um lugar para o bailarino não sei o que ser, às vezes chega assim, ó, aqui você não sei o que ser, tu olha o piso, é concreto, ou tem areia, ou tem terra, aí tu pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem uma pessoa técnica que entenda o mínimo que o bailarino precisa, né, para, então também é uma dica para quem faz eventos, para ter uma curadoria, né, ter alguém que entenda dessa área, para conseguir, para enxergar essa necessidade, que eles não conseguirem enxergar a necessidade. Você quer contratar um bailarino? Precisa entender. E agora vamos falar dessa, desse retorno que nós temos como artista, como bailarinos, que é diferente do estar se apresentando numa companhia, né, com foco mais artístico, e tu estar participando de um evento mais corporativo, mais comercial, então o nosso retorno é diferente para nós, como bailarino e como artista. Então como que você consegue se enxergar nesses dois papéis, como equilibrar isso, com o retorno que cada uma dessas áreas te traz? Sim. Bom, vou começar então. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, o sonho era entrar numa companhia, né, então quando começou a acontecer os eventos, foi muito frustrante para mim no início, porque eu sentia que eu podia dar mais, e a pessoa não queria o meu mais, ela queria aquilo que ela queria, e estava tudo bem ela querer aquilo que ela queria, porque na verdade eu não estava ali para mostrar todas as minhas mil habilidades, ou para dançar o meu papel dos sonhos, eu estava ali trabalhando, eu estava ali sendo um objeto artístico para aquela produção, para aquele, enfim, né, para aquele criador, então a gente como, quando a gente entende esse lugar, que a gente está ali como um trabalho, e que a gente é um corpo disponível ao artista, coreógrafo, que está ali nos dirigindo, nos ensaiando, acho que a gente consegue curtir, sabe, claro que vai ter um evento ou outro que tu tem uma conexão, que tu gosta da música, que tu achou bonito o figurino, que a coreografia te tocou de alguma forma, mas eu acho assim que entrando nesse meio de evento corporativo, a gente tem que buscar a realização naquele trabalho, né, no feedback das pessoas que vai ser de pessoas leigas muitas vezes, mas que vão, né, te parabenizar, vão dar um sorriso sincero, um abraço, então assim a gente se sente útil, né, não talvez de uma forma que um bailarino gostaria de sentir esse retorno em uma grande companhia, mas também dá para a gente sim ter uma realização, mas às vezes as pessoas não encontram essa realização, porque daí realmente buscam, como a Grace falou, né, essa realização mais artística de uma grande companhia de dança em si, são diferentes. Mundos diferentes. Mundos diferentes. É, eu tive isso mais quando eu estava bem nessa transição de sair da área de competição da ginástica, que eu fui bastante no início, e que a gente vê, né, o alto rendimento, quando a gente está lá treinando, 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 e depois a gente vai para o outro lado de eventos que não é bem isso que as pessoas estão te pedindo, elas não querem que tu vá lá e faça uma apresentação de alto rendimento absurda. Não, elas querem que tu faça a tua coreografia, a tua dança, mas que tu interage com o público, então a maioria das vezes tu não vai fazer tudo que tu sabe ali naquele, né, e eu tive essa mesma sensação também e fui me acostumando com o tempo. Não, mas o que eu estou fazendo agora aqui, não porque não é alto rendimento, que não é uma coisa que é muito legal também, que o pessoal gosta, e o pessoal olha o nosso, não digo pouco, mas metade do que a gente sabe fazer e eles já ficam assim, nossa, que legal, que incrível, que encantador, minha filha quer fazer também, e assim a gente vai se realizando também com esse retorno deles, né. E Conecta também é uma oportunidade de conectar outras pessoas na nossa arte. Muito, muito. Tá abrindo de um público maior, que não é tão restrito que nem as companhias de dança, as escolas de dança. Isso, né. Adorei. E para finalizar esse papo que está maravilhoso, nós vamos para dicas finais, dicas práticas. Então, Dani, queria que tu dissesse assim, para os pais que estão nos ouvindo e que têm os seus filhos começando a dança ou pensando em seguir nesse caminho, o que eles devem saber sobre esse mercado? Quais as dicas para os pais que estão assistindo? Eu acho que é importante que os pais saibam, porque ela já é mamãe, e a gente sabe que depois que a gente vira mamãe, que nem é uma outra visão que a gente tem. Sim, existe uma preocupação muito grande com o futuro dos nossos filhos, para onde eles estão indo. A arte, principalmente no Brasil, ela ainda está longe de ser valorizada como a gente gostaria. Eu ainda essa semana ouvi uma frase de como é que tu ainda vive do teu hobby? Como é que tu ainda aceita viver do teu hobby? E eu disse, gente, eu tenho o prazer de viver do que eu amo fazer. que poucas pessoas têm esse prazer de tornar o seu hobby, o seu amor, o seu trabalho. Então, pais, o mercado da arte, ele não é um mercado fácil, como muitos outros mercados, mas ele é um mercado, ele é um trabalho. Ser artista é uma profissão. Existe formação para isso, existe muito estudo. Para a gente estar numa sala de aula, para a gente estar em cena, existe um preparo. Então, se vocês perceberem que o filho de vocês têm esse interesse, têm essas habilidades, acreditem, invistam neles, apoiem, porque é um trabalho digno como qualquer outro e a gente leva, enfim, alegria para tantas pessoas, além de nos deixar felizes. E a gente mobiliza tudo, né? A gente mobiliza a economia. As pessoas vão assistir os espetáculos, daí elas ficam no hotel, daí elas consomem no restaurante. Então, não é só, ah, eu vou lá assistir aquele espetáculo de dança ou aquele evento. Mobiliza, então, é um mercado. Acreditem. E o mercado que será cada vez mais valorizado, as pessoas estão aumentando a consciência do poder desse mercado e do valor desse mercado. Hoje em dia, um restaurante que gera uma experiência, ele consegue cobrar um ticket 50% a 100% mais do que o valor normal. Verdade. Pois, tu gera uma experiência, a experiência é cada vez mais valiosa para as pessoas, inclusive para os pais, né? Então, tem um tempo limitado, tu quer levar o teu filho, tu precisa se alimentar, mas tu quer gerar experiência para o teu filho. Então, tu vai investir mais quando for algo que tiver artistas, que tiver experiência. E a arte, ela faz te sentir vivo, né? Ela te traz para a vida. É o que nós vamos querer cada vez mais. É muito mágico. A gente suspeita para falar, né? É, eu sou... E os artistas que fazem isso, né? Que levam esse caminho de conectar a vida. Sim. E se tem muitos jovens também que estão aqui nos escutando e que estão pensando em se tornar bailarinos profissionais, que conselho que você daria para eles que estão começando e querem ver possibilidades de fazer dessa paixão uma profissão? Bom, eu acho que para tu começar, primeiro, focar bastante nos teus estudos, né? Na área da dança ou na ginástica ou enfim. Tentar abranger o máximo de modalidades que tu puder para tu ter um pouquinho de cada uma. Não precisa se especializar em todas, mas tu ter uma noção de cada uma, né? E uma coisa que eu acho muito importante agora, ultimamente, né? Que está forte e que vai ser importante para vocês é as redes sociais. Instagram, TikTok. Isso é muito importante para divulgar. É o trabalho de vocês, os cursos que vocês estão fazendo, as habilidades que vocês estão melhorando. E as empresas vão enxergar isso. Ou as pessoas... Eu, por exemplo, quando eu preciso de algum artista diferente, eu vou lá no meu Instagram e procuro. Olha, esse artista aqui, lembrei que ela postou um vídeo fazendo tal coisa que eu vou precisar. Então, essa coisa da mídia é muito importante e com certeza vai influenciar em vocês em conseguir mais trabalhos também, né? Perfeito. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu amei. Eu espero que você tenha curtido, aproveitado, assim como eu aproveitei estar com as gurias. E que essas dicas aí você leve para a vida. E quem sabe, com esse episódio, nós vamos estar despertando, né? Esse interesse e essas possibilidades para outros bailarinos. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, Grecia. Um beijo, obrigada. Foi um prazer. E espero que você tenha gostado. Deixe aqui no seu comentário o que você achou do episódio e também o que você gostaria de ver aqui, os temas e pessoas que você gostaria de ver aqui no Grosscast junto com a gente. Beijos e até o próximo episódio. Beijos e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL